Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. Dessa vez a gente vai fazer um jogo de banheiro, mas não com aplicação colada, nós vamos fazer com um square. Eu vou ensinar vocês fazer um square, que nós vamos fazer a florzinha com esse roxo com lilás mesclado e as folhas eu vou fazer de uma cor só, que eu não quis fazer o mesclado, eu vou fazer de uma cor só e essa folha, na hora de for fazer as florzinhas, não vai ter emenda, tá? Nós vamos colocar todas de uma vez. Eu vou ensinar vocês nessa primeira aula como a gente faz o square sem emenda das folhas. Aí nós vamos precisar das pérolas, da tesoura, da agulha número 4, porque eu uso o barbante número 8, da agulha 1, 1 e pouco, é o que cabe dentro da pérola. Vocês veem aí alguma coisa, se for agulha normal também de costura, é só para puxar o fiozinho da pérola depois, tá? Lembrando que eu trabalho com o barbante número 8, esse aqui eu acredito que ele deve ser um 6. Vai ser um jogo de banheiro, mas vai ter várias aulas. A gente vai começar dois square, que aí eu vou fazer os square do jogo inteiro e aí só depois que a gente vai fazer uma coisa de cada vez, tá? Que esse eu vou fazer a tampa do vaso, a papeleira, que várias pessoas já me pediu já, então eu vou fazer, tá bom? Aí esse aqui não tem aplicação de cola, esse aqui já vai ser tudo feito no tapete mesmo. É um jogo muito bonito, vale a pena, viu? E aí a gente vai começar a nossa aula então com os square. Esses aqui a gente vai usar na próxima, tá? Se você não é inscrito do canal, já se inscreve no canal, já me dá um joinha aí, que esse jogo vale a pena, tá bom? Vamos começar nossos square então. Olha só, pessoal, vamos começar com aquela linha mesclada, que nós vamos começar a fazer as florzinhas primeiro, tá? A gente começa fazendo o anel mágico, lembrando de deixar um pedacinho meio grande aqui, porque depois a gente vai amarrar a pérola, que a gente usa o mesmo cordão que a gente tá fazendo aqui, tá? Então, vamos fazer o anel mágico, daí a gente vai subir, vamos fazer uma correntinha aqui, uma, duas, três correntinhas, aqui dentro do anel mágico, olha. Aí nós vamos fazer mais um ponto alto e outro ponto alto. Nós vamos ficar, fazer mais uma, duas correntinhas e vamos de novo. fazer um ponto alto dois três duas correntinhas, tudo dentro do anel mágico, tá? uma, duas, três, mais duas correntinhas, nós vamos fazer quatro grupinhos de três ponto alto dentro desse anel mágico, o intervalo de duas correntinhas. gente, eu tô gravando a noite aqui, não sei se a imagem tá muito boa, mas eu acho que não tá muito ruim não, vamos ver. Qualquer coisa vocês me falam aí, se não tiver bom, me avisa que eu não gravo mais a noite. Olha só, quatro grupinho de três ponto alto com o intervalo de duas correntinhas. Vamos fazer mais duas correntinhas, fechar o nosso anel mágico, é só puxar aqui que ele fecha, e aí nós vamos fechar aqui, ó, na primeira correntinha aqui, que é o primeiro ponto, na última correntinha, né? Já ficou uma florzinha, ó, só que nós vamos fazer mais uma carreirinha. só que, pra não começar aqui, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, e outro ponto baixíssimo aqui dentro dessa argolinha, tá vendo? Pra não ficar depois com emenda aqui, que aí fica bonitinho. Agora, a gente sobe um, dois, três ponto alto, vamos fazer mais dois pontos altos, nós vamos fazer um leque aqui, tá? Mais duas correntinhas, e mais três ponto alto. Cada cantinho desse, a gente vai fazer um leque de três ponto alto, duas correntinhas e três ponto alto. Aí, nós vamos dar uma correntinha só de intervalo, e vamos fazer um leque na outra ponta. Eu vou fazer o leque aqui, com o intervalo de uma correntinha, o outro leque, o intervalo, o outro leque, a hora que for pra emendar aqui, eu volto com vocês. Olha só, pessoal, o meu squarezinho como tá ficando. Essa vai ser a florzinha. Tá? Eu fiz os quatro cantos, agora eu dou intervalo de uma correntinha, aí fecho aqui na última correntinha que a gente subiu, com ponto baixíssimo, e caminho com ponto... Não vou cortar a linha aqui, porque eu não quero que fica nó aqui depois, vou caminhar com ponto baixíssimo em cima desses dois pontos altos, até o meio aqui, ó. Caminhei até aqui com ponto baixíssimo. Tá? Ele vai ficar assim por enquanto, ó. Que essa aqui é a parte da florzinha. Tá? Daí eu vou cortar a minha linha aqui. Eu já dou duas amarradas aqui. Deixo bem forte aqui, porque isso aqui depois, na hora que eu for fazer a folha, eu já vou passar aqui por cima, tá? Aí a nossa florzinha ficou assim, ó. Esse squarezinho. Agora, o que a gente faz? A gente vai pegar aquela agulha mais fina que eu falei pra vocês. Teve uma flor que a gente já colocou essas perolinhas. Aí vocês abrem a linha em dois. A minha ficou muito comprida. Deixa eu cortar um pedaço dela. Divide ela assim. Tá? Aí, ó. Com isso aqui bem fechado, o nosso... a nossa florzinha, a gente vai pegar aqui ao lado de trás. A gente vai vir aqui pra frente, colocar a agulha. Aqui é o miolinho, ó. Colocar aqui perto do miolo. Eu vou pegar uma parte que eu dividi aqui, vou pegar com a agulha e vou puxar aqui pra frente. Tá? Ó. Eu puxei aqui pra frente. Agora, nós vamos pegar uma pérola e vamos passar aqui. Essa agulha fina é por isso, ó. Porque essa agulha minha, ela entra certinho aqui na pérola. Ela é 1,25. Aí vocês pegam esse fiozinho aqui, puxa aqui pra dentro. Aí, como eu vim com a linha aqui, aí você vê mais ou menos, baseia mais ou menos um lugarzinho aí, pega a linha de volta e puxa lá pra trás. Tá? Vamos levar a linha lá pra trás de novo. Aí a pérola ficou bonitinha aqui, ó. Aí o que a gente faz? Agora a gente amarra essa pérola aqui. Com a própria linha da nossa flor. Pra depois não ter que ficar com linha de costura também, né? Fica bem mais prático assim, mais fácil. Dá uns três nozinhos. Pra apertar bem, porque esse aqui é o nosso anel mágico. Aí aqui eu corto a linha. Essa outra aqui eu não corto agora não, tá? Eu só arremato linha depois que eu fizer o square, porque vocês vão ver o jeito que eu vou fazer. Pessoal, só lembrando que nós vamos ter que fazer dez flor dessa daqui antes de fazer a folha, tá? Por quê? No tapetinho da porta vai ser três flor, um square de três, o de cima da privada vai ser duas, o do encaixe da privada vai ser duas e o da papeleira vai ser três, tá? Então a gente vai precisar primeiro, antes de começar a montar os square com as folhas, nós vamos fazer dez florzinhas dessa. Eu vou fazer a minha, hora que eu tiver com as dez eu volto pra gente fazer a parte da folha. Olha, pessoal, terminei as minhas florzinhas. Eu fiz dez florzinhas, tá? Essas três aqui vai ser pro tapetinho da porta, duas vai ser pro tapetinho do encaixe do vaso que eu vou fazer com o encaixe, duas vai ser pra pra aquele da tampa da privada e esses três vai ser pro porta-papel, tá? Agora, eu vou ensinar vocês como fazer colocar as folhinhas, a parte verde, sem cortar a linha, tudo de uma vez só, tá? Sem emenda. só a parte da tampa, da tampa não, só a parte da papeleira que eu não vou fazer desse jeito, tá? Desse jeito, eu vou fazer primeiro esses três aqui, colocar as folhas, aí depois eu vou fazer esse e esse. Aí, a hora que eu terminar, não, eu vou ensinar vocês a fazer esse, aí depois a gente vai fazer mais esses dois. Esse aqui, depois vai ter que cortar porque vai ser diferente, tá? Agora, nós vamos começar a colocar as folhas nesses três. Pessoal, vamos começar os nossos três primeiros esquerdas florzinhas. Nós vamos amarrar essa linha aqui. Já vou amarrar bem aqui onde que já tá aquele que eu falei pra vocês que eu não corto, que eu só corto depois, porque eu já dei dois nó aqui, aqui também tem dois nó, tá bem firme, tá? Aqui nós vamos fazer um leque. Vamos subir três correntinhas. Ó, vamos pegando tudo ali, ó, que vai ficar tudo ali por baixo embutido ali. que aí não vai ficar nó lá de baixo, tá? Nós vamos fazer três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. E eu tô segurando as linhas tudo ali embaixo, ó, tá? Esse aqui eu vou ter que fazer o square inteiro pra poder ensinar, porque eu não vou cortar a linha, tá? É tudo inteir isso, ó, a linha ficou aqui, vai ficar aqui pra baixo e depois é só cortar, ó. Aí depois a gente vai cortar a linha aqui, aí você não tem nó, não tem nada, tá bom? Fica um trabalho muito bem feito, viu? vamos dar uma correntinha, aqui nós vamos fazer mais três pontos altos nesse intervalinho de uma correntinha de baixo, uma correntinha, e aqui vai fazer mais um leque, tá? Todos os leques são três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha e aqui a gente vai fazer um leque. correntinha, correntinha, três pontos altos, uma correntinha. Pessoal, olha só, eu comecei fazendo o leque aqui, fiz uma correntinha, os pontos altos, uma correntinha, outro leque, até aqui. agora aqui vai ser nós não vamos terminar esse trabalho, porque a gente não vai cortar a linha de um square para o outro. Você fez uma correntinha aqui, nós vamos fazer três pontos altos aqui e não vamos terminar o leque, tá? Nós vamos fazer só três pontos altos, olha só pessoal, a gente vai ficar com o square assim, tá? Aqui a gente vai fazer três pontos altos, uma correntinha, vamos pegar outro square, eu costumo deixar essa parte da linha, não nesse primeiro aqui, eu deixo naquele outro ali, vamos pegar esse outro aqui, colocar perto, ó, tá vendo que tá o lado da frente pra gente, eu só coloco aqui perto, eu seguro ele, e aí eu vou laçar a minha linha, e vou fazer três pontos altos nesse primeiro leque aqui, olha só o jeito que eu fiquei aqui, aí que que eu faço agora, eu viro costa costa com costa, tá, eu viro costa com costa e agora eu vou juntar esse com esse de trás, eles estão um de costa pro outro, aí eu vou vir nesse intervalo aqui de uma correntinha sem dar nenhuma correntinha aqui, tá, ó, eu vou vir direto aqui e vou fazer um ponto baixo segurando naquele pontinho de intervalo aí agora eu faço uma correntinha aí eu dou a laçada venho pra esse square da frente faço os meus três ponto alto gente não é difícil é bem fácil e fica um trabalho muito mais bem feito né porque não tem nó não tem emenda não tem nada olha só fiz os meus três pontos aqui não dou nenhuma correntinha de espaço vou pro meu lá de trás que eles estão costa com costa não esquece vou pegar aqui nesse intervalinho de um ponto baixo de uma correntinha vou fazer um ponto baixo aí vou fazer uma correntinha e aí eu vou vir aqui e vou fazer três ponto alto ó segurando aquela linha tá vendo né aquela linha que já tá dado dois nó aqui ela vai ficar escondida tá olha só tá vendo como que vai depois a gente vai abrir vai ficar certinho aqui a gente não deu não deu não fez correntinha já foi direto prender um ponto baixo e depois uma correntinha aqui como é leque aqui a gente faz uma correntinha aí vem aqui no de trás que tá costa com costa faz uma correntinha um ponto baixo uma correntinha um ponto baixo outra correntinha aí a gente pode abrir ele olha só que interessante aí nós vamos terminar segurando a linha de baixo aqui ó levando tudo junto a gente vai terminar o nosso leque olha só vamos fazer mais três ponto alto aqui aí vamos caminhar uma correntinha ó esse aqui essa linha que a gente levou aqui atrás mais ó deixa ela aqui pra baixo agora depois a gente arremata uma correntinha três ponto alto uma correntinha e mais três ponto alto aqui é o leque nós vamos fazer mais duas correntinhas e mais três ponto alto porque é o lequinho da ponta tá ó o jeito que vai ficando a gente vai trabalhar até aqui peraí que a gente já chega ali três ponto alto uma correntinha e mais três ponto alto ó gente esse jogo de banheiro aqui eu vou fazer ele em cinco aulas tá ele vai ser um jogo bem detalhado pra vocês entender direitinho essa primeira aula a gente vai fazer dos square a segunda aula eu vou fazer do porta papel higiênico porque a gente vai fazer esses square e o porta papel higiênico não vai ser assim tudo junto o porta papel higiênico vai ser diferente tá e aí a gente vai fazer primeiro esse square de três depois um de dois e outro de dois e deixar quieto aí depois na outra aula eu vou ensinar o porta papel higiênico uma coisa de cada vez a gente vai fazer em cinco aulas porque eu quero explicar bem direitinho pra vocês conseguirem fazer um jogo completo de banheiro que é um jogo maravilhoso aí a gente chegou aqui ó o que que nós vamos fazer três ponto alto olha só foi do mesmo jeito aqui ó aí o que que a gente faz três ponto alto não termina o leque porque esse lado de cá a gente vai fazer só depois vamos fazer uma correntinha tá vamos pegar o nosso outro square com a linha virada pra cá ó tá frente com lado frente e frente um do lado do outro vou laçar o meu fio dei o intervalo de uma única correntinha vou laçar o meu fio e vou fazer três ponto alto aqui dentro ó eu tô repetindo aquela primeira aquele primeiro que eu fiz lá vai ser igual zinho tô fazendo de novo pra vocês entender direitinho fiz isso vou virar costa com costa tá o que tá feito esses aqui tá de costa pra mim e esse aqui tá de frente daí o que que a gente faz fez esses três aqui a gente vem aqui atrás nesse intervalo de uma correntinha sem dar correntinha nenhuma vamos prender com ponto baixo vamos fazer uma correntinha e aí a gente volta pra esse aqui e vamos fazer aqui três pontos altos agora a gente vai ter que ir de trás de novo que tá um de costa pro outro a gente vem nesse de trás sem dar intervalo de nenhuma correntinha vamos fazer um ponto baixo aí a gente faz uma correntinha e vem aqui pra ponta e vamos fazer três pontos altos como é a ponta que seria dois pontos vamos fazer uma correntinha vamos pegar o de baixo que tá costa com costa grudar aqui com ponto baixo fazer mais uma correntinha aí a gente pode já abrir ele virar de frente pra gente e vamos fazer aqui ó mais três ponto alto pra fazer o nosso leque desse jeito assim faz pouco tempo que eu aprendi eu fazia um por um cortando a linha mas ficava cheio de nó agora que eu aprendi fazer assim você não vê nenhum nozinho lá atrás fica um trabalho muito mais bem feito a gente devagar a gente vai se aperfeiçoando né ó uma correntinha de espaço aí vamos fazer o lequinho aqui de três ponto alto e duas correntinhas vai ser sempre essa repetição aqui e aí você coloca quantos square você quiser que nem esse eu tô fazendo de três se fosse só de dois que seria até aqui a gente já ia fechar aqui que tem dois grupinhos de flor ali que a gente vai fazer de dois que a gente vai fazer até aqui e a mesma coisa que eu vou fazer ali na ponta vai ser o que a gente vai fazer aqui depois tá deixa eu terminar esse aqui agora eu vou fazer meus três ponto alto aqui no caso eu vou fazer um tapete pequeno de porta se você tiver pensando em fazer uma passadeira e for colocar tipo seis flor nove flor aqui vai ser aquela mesma repetição aí daqui você faria uma correntinha e já ia grudar no outro que ia tá aqui do lado e ia continuar do jeitinho que eu fiz esses dois mas como o nosso vai ser só de três a gente já vai fechar o nosso o nosso leque que no caso que se fosse de dois aqui a gente ia fechar o leque aqui e ia descer ia ficar só de dois tá aí aqui ó como vai ser só três mesmo eu vou fazer duas correntinhas e três ponto alto uma correntinha e três ponto alto aqui no intervalo de uma correntinha sabe sabe eu achei bem interessante esse square aqui aqui ó como nós fizemos aqueles pontos que nós fizemos metade do leque agora a gente vai completar a outra metade porque a gente tá fechando tudo nós fizemos uma correntinha agora a gente vem aqui e vai fazer três pontos alto ai gente deixa desmanchar esse aqui que não ficou bonitinho não espera lá vamos fazer de novo a gente vem aqui para terminar o leque vamos fazer três pontos altos aqui tá aí o que que a gente faz agora a gente vai fazer o espaço de uma correntinha e vamos fazer um ponto baixo aqui ó a gente deu intervalo de uma correntinha aqui tá nós vamos fazer um ponto baixo aqui agora a gente vai fazer mais uma correntinha e vamos fazer mais três ponto alto aqui para terminar o outro leque da outra ponta uma correntinha e vem aqui nesse espaço para fazer os três pontos altos olha só pessoal como vai ficando aí depois a gente acerta assim olha só vai ficando perfeitinho ó a gente já tá chegando aqui para terminar aqui uma correntinha vamos fazer mais três ponto alto aqui dentro para terminar esse leque uma correntinha três ponto alto uma correntinha ponto baixo aqui ó aqui no meio um ponto baixo uma correntinha e mais três ponto alto para terminar o leque do outro lado uma correntinha e três ponto alto uma correntinha e aqui esse aqui é onde a gente começou aqui o leque já tá certinho tá aqui a gente vem naquelas três primeira correntinha que a gente subiu a gente vem na última correntinha aqui e faz um ponto baixíssimo certo aí a gente caminha porque a gente sempre vai fechar aqui nunca aqui no meio pra não ficar nó tá a gente caminha com ponto baixíssimo no segundo e no terceiro ponto aí a gente vem aqui no miolinho aqui ó e faz outro ponto baixíssimo aqui aí agora sim a gente pode cortar a linha aí no caso eu dou dois nozinhos aqui porque depois aqui a gente vai subir com a linha de outra cor aí já vai tampar também olha só pessoal que square mais lindo perfeito sem emenda sem nada tá então esse é de três e agora eu vou fazer mais dois de dois tá vou fazer mais dois desse aqui e aí depois eu volto com vocês pra gente arrematar todos os fios olha só pessoal terminei aquela primeira base com três square terminei as outras duas base com dois aí olha só o jeito que ficou o lado avesso não tem nó não tem nada aqueles fiozinhos que a gente escondeu ó que eu falei que arrematava depois é só cortar porque ficou embutido aqui já tá vendo ó aí a gente corta os fiozinhos olha só ficou perfeito fica sem nó fica sem nada tá vendo esse aqui é o lado das costas aí esse aqui é o lado da frente nós fizemos um square de três que vai ser o tapete da porta um square de dois que vai ser a base do da privada com encaixe e um square de dois que vai ser a tampa da privada esse outro três square que vai ser do papeleiro eu não fiz ainda igual esse porque esse aqui a gente vai ter que fazer um por um e cortar a linha porque ele vai ser diferente então essa aula nós vamos ficar nesse aqui tá é a primeira aula do nosso jogo de banheiro a gente tem que começar por aqui aí a segunda aula a gente vai fazer a papeleira do banheiro nós vamos começar pela papeleira tá bom fiquem todos com Deus compartilhe o vídeo não esquece de se inscrever no canal dá um joinha tá bom e até o próximo vídeo tchau 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 tchau